Oi, o que 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 houve na vida, homem? Oi, neném! Neném! Oi, pincel. E ele falou assim, se não me apresentar, eu outro. Eu morria andando, peguei, eu apresentava sozinha. E... Jesus Cristo já acaba, passa rápido, aí não venhe às mães, Então está aqui essa criança Conforme nos ensina a vida sagrada Nós estaremos apresentando por ela a Deus agora Eu vou ser aprovado para ser aprovado Mas o amanhã virá minha fé, será recompensada E o meu Deus não falha, não Não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem o socorro, sim Deus proverá Deus proverá